Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegando mais uma final, né? Tô aqui com a medalhinha da final da Copa do Brasil de 2019. Comprei a camisa daquele ano, veio essa medalhinha. Bonita medalhinha, inclusive. E o Atlético tem mais uma final. Primeira final desde o título da Sul-Americana de 2021. Não, teve uma final da Libertadores antes. Que infelizmente a gente não ganhou, né? Talvez se a gente tivesse ganho aquela final de Libertadores, a gente estaria cagando e andando pra tudo. Mas, infelizmente, as coisas não deram certo. E agora é a oportunidade da gente ganhar esse primeiro título depois daquele título de 2021, que eu considero um título maravilhoso. Eu considero um título maravilhoso. Esse título do Campeonato Paranaense, ele é consideravelmente menos maravilhoso do que aquele time... Do que aquele título de 2021, que aquele time ele conseguiu conquistar na camisa, na marra. Porque se tu for parar pra ver ali, em vários momentos, a tendência era o Atlético eliminado. Era o Atlético não conseguindo se igualar a outros times que, na teoria, pareciam mais fortes. Ele deu o Iperol. E um Atlético limitado foi se virando, se virando. Mas a gente não tá aqui pra falar de 2021, né? A gente tá aqui pra falar de 2023 e, ao mesmo tempo que eu tô ansioso pra comemorar esse título, saudade de gritar é campeão, é uma campanha de 95% de aproveitamento, né, velho? Então, assim, eu acho que qualquer coisa na sua vida que você tenha 95% de aproveitamento, você tem que comemorar, você tem que exaltar, porque eu acho que você fez algo muito bem. Você fez algo de maneira muito positiva. Você fez algo de maneira muito sólida ali. E eu acho que a campanha do Atlético foi isso tudo. Foi muito positiva, foi sólida. Acho que o clube conseguiu se preparar pra temporada, mas chega, né, velho? Chega. É muita data, cara. São 17 datas de campeonato paranaense. Aí, quando o autor chegava pra reclamar do calendário, vocês criticavam, mas, cara, se o Atlético jogasse a metade disso, talvez fizesse mais sentido. Pô, 9 jogos ali de preparação, 8 jogos de preparação do caralho. Mas 17, acho que não tem muito mais o que a gente fazer no Campeonato Paranaense, cara. Assim, é não fazer uma série de cagada pra perder esse título. E com todo respeito ao Cascavel, mano. Mas agora a gente tá jogando na nossa casa. Agora, enfim, tá tudo ao nosso favor. A gente tem vantagem. Então, assim, é só a gente não ter um dos dias mais trágicos do século do Atlético pra gente ser campeão. Aí, beleza. Aí, porra, a gente pode tocar temporada como um todo, sabe? Porque, de certa forma, na primeira semana que a gente dividiu o Campeonato Estadual com alguma data mais importante, a gente já se fudeu pra priorizar o Estadual, cara. Repito, velho. O Atlético horrorou demais em utilizar aquela data ali do sábado passado, né? A utilizar a primeira final do Campeonato Estadual pra botar o time titular. Beleza? Eu tenho uma vantagem agora pra final da Libertadores. Mas, porra. Pra final da Libertadores. Quem dera pra final do Paranaense? Mas tomou na Libertadores, né? Então, assim, o Campeonato Estadual, de alguma maneira, ele é um peso. Você entende o valor dele. Acho que o Atlético conseguiu fazer um Campeonato Estadual bom pra caralho, assim. Não vou mentir pra vocês. Achei um Campeonato Estadual, cara, extremamente equilibrado. Um Campeonato Estadual extremamente proveitoso nessa questão de preparação. Acho que o Atlético conseguiu, de alguma maneira, potencializar alguns jogadores. Acho que o Atlético conseguiu, de alguma maneira, jogar de formas diferentes. Mas, acho que chega, né? Acho que nem os jogadores aguentam mais, cara. Acho que os jogadores estão nessa ânsia, também, de subir o nível. Porque, assim, qual é a real razão do Atlético jogar contra o Cascavel, além de cumprir tabela? Beleza? Ser campeão, pá, e tal. É um jogo que não tem muita narrativa ali. É a consagração de uma jornada, um título invicto, um título de um aproveitamento maravilhoso. Mas tem muito pouco naquela jornada ali. Então, assim, tô doido pra que o Campeonato Acabe. Tô doido pra que o Campeonato Brasileiro comece. Que a Copa do Brasil comece. Porque aí, cara, assim, primeiro a gente vai entender a real efetividade dessa preparação. Eu acho que foi uma boa preparação. Pelo que eu vejo do time. Pelo que eu vejo de algumas evoluções táticas e tudo mais. Mas, assim, nem que você vai jogar contra o Goiás, velho. Sabe? Qualquer jogo de Campeonato Brasileiro tem muito mais valor que qualquer jogo de Campeonato Estadual. Até mesmo o clássico do Campeonato Estadual. Então, assim, é um desabafo, mano. O Campeonato Estadual é muito longo, velho. O Campeonato Estadual não merecia ter essa força que ele tem hoje no futebol brasileiro, velho. Não merecia. De verdade mesmo. E tudo bem. A gente vai ser campeão do caralho. Acho que, assim, potencializa vários projetos menores. Potencializa Maringá, Cascavel, Operário, Cianorte. E cada vez que realmente o Campeonato Estadual é um campeonato melhor. Cada vez que o Campeonato Paranaense é um campeonato melhor. Isso é indiscutível. Cresce o produto. Cresce o nível de competitividade. Mas mesmo assim é muito longe do que o Atlético busca. E eu acho que o Atlético durante a competição toda respeitou tanto a competição, cara. De botar time titular, titular, titular. Então, assim, o sentimento que dava era que o Atlético, assim, tava sempre muito disposto a ser uma grande equipe no Campeonato Paranaense. Só que o Campeonato Paranaense, ele tem um limite de quanto o Atlético pode sugar dele. Porque, assim, quando você joga uma competição, você busca um retorno. O título do Campeonato Paranaense, repito, é importante. Mas, cara, precisa ter algo a mais, velho. Porque só um título estadual, hoje, não garante absolutamente nada pra temporada do Atlético. Só um título estadual, hoje, cara, assim, não muda o patamar da temporada do Atlético, sabe? Ah, não. Não se classificou pra Libertadores, foi eliminado nas oitavas da Libertadores, nas oitavas da Copa do Brasil, mas foi campeão estadual. Tenho certeza que o torcedor do Atlético vai ficar chateado. Tenho certeza que o torcedor do Atlético vai ficar triste, sabe? Mas, repito, acho que é um ciclo que merece ser encerrado da melhor maneira possível. O Atlético teve grandes atuações, o Atlético fez uma campanha muito boa, querendo ou não. Acho que não deixa de ser uma campanha histórica, mas... Assim, tá na hora da temporada começar de verdade, sabe? Eu acho que o jogo contra o Aliança botou um gostinho na nossa boca de... Pô, beleza, o campeonato estadual foi bom, mas, cara, a realidade de vocês é outra. Realidade em nível de competitividade, realidade em nível de adversário, sabe? E olha que foi um campeonato estadual que a gente literalmente ganhou de todo mundo, né? Só faltou um time que foi o Curitiba, mas mesmo assim foi uma saca. Então, assim, deveria ter sido um campeonato estadual onde a gente sai feliz. E acho que, querendo ou não, em relação ao campeonato estadual, a gente sai feliz. Em relação ao campeonato estadual, cara, foi maneiro pra caralho. Mas tá na hora de virar chavinha, velho, eu não tenho dúvida disso, tá ligado? Tá na hora de virar chavinha, tá na hora de subir esse sarrafo. Se fosse pra me contentar com o campeonato estadual, porra, aí torcia pro Maringá, com todo respeito ao Maringá. Torcia pro Cascavel, que são equipes em outros momentos, né, do projeto deles. Então, assim, repito, acho que foi bom. Começou bem o trabalho do Turra, acho que deu pra evoluir muita coisa. Acho que o time foi, em muitos momentos, desafiado. Em outros, nem tanto, mas em muitos momentos desafiados. Mas a impressão que dá é que, até pros próprios jogadores, assim, os caras tão correndo, os caras tão competindo, mas querem ser campeões. Acho que querem ser campeões invictas. Mas até pros caras, assim, acho que tá chato, tá enjoativo já, sabe? O campeonato estadual, repito, ele tem um limite, é muito longo, muito longo. E, assim, feliz, porque a gente entra nas principais competições potencializado por um título, mas o campeonato estadual já me deixou muito puto com essa situação da Libertadores, cara. Eu acho que eu tô mais chateado com isso do que qualquer coisa. E acho que o Atlético, ele tem que entender suas prioridades, né, eu devo ter que fazer até um vídeo falando sobre isso, tá anotado aqui no meu bloquinho. O que eu botei aqui, né, o Atlético pode se prejudicar ao tentar abraçar todas as competições. Vai ser um vídeo que eu devo lançar no sábado e fala muito sobre essa semana, né, de uma vontade muito grande de usar os times nas duas finais. E um time muito cansado, né, Libertadores. Então, tá na hora do Atlético, traça essa lista de prioridades, né, com o Libertadores, brasileiro, Copa do Brasil. Enfim, acho que se o Atlético fizer bem esse papel de traçar bem suas prioridades, traçar bem seus objetivos na temporada, eu sinto que a gente só tem a ganhar, podemos dizer assim, sabe? Temos junto a nós, rapaziada. Um desabafo, podemos dizer assim, que esse vídeo foi um desabafo de muitos de vocês aqui, acho que já desabafaram de uma maneira parecida, podemos dizer. Forte abraço, é nóis. Tchau. Tchau.